Primeiro eu quero agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui, é sempre interessante que a gente possa manter esse debate vivo e quero aproveitar e economizar na minha fala o início do processo da internet que tanto o DEME como o CA bem recapitularam aqui. Mas eu acho que depois de nós termos chegado até aqui, com este modelo de governança na internet no Brasil, que eu ressalto de grande importância para o próprio desenvolvimento da internet, é fundamental primeiro que o conservemos, que ele continue sendo democrático, que ele continue sendo multi-stakeholder, que ele continue tendo uma ampla participação da sociedade, elegendo seus representantes, pelo que eu sei é o único que elege diretamente seus representantes no mundo. Eu não sei se alguém trabalha como nós, mas eu acho que isto é uma grande virtude. Primeiro, porque aqui conseguimos montar uma equação bem sucedida, tanto economicamente, nós podemos sustentar os debates e as políticas que a internet brasileira precisa, tanto no cenário nacional como internacional, e precisamos conservar este modelo. Então, eu acho que um dos grandes desafios é fazer com que esse modelo se aperfeiçoe e também que nós possamos tratar dos mecanismos de governança da internet, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, é importante que a gente tenha uma boa infraestrutura aqui para poder fazer esse debate lá com propriedade e sabendo o que está dizendo. Então, eu acho que essa é a primeira observação que eu faço, porque nós não podemos deixar passar batido esta questão de manter esse modelo de governança e de aperfeiçoá-lo, inclusive. O segundo desafio, ele tem a ver com o momento que o Brasil vive no cenário econômico internacional. Nos últimos anos, houve um ingresso nas classes, vamos dizer assim, consumidoras formais no Brasil de 50 milhões de pessoas, seja da passagem de pessoas da classe C para B e da B para A, mas como também o ingresso de pessoas na classe C, que dá um universo de 50 milhões de pessoas, aproximadamente. Para nós termos noção do que isso significa, isso é uma Espanha, isso é uma Argentina, é um volume muito grande de pessoas que passaram a consumir no Brasil, que não consumiam. Então, isso tem um impacto na organização social e no funcionamento do país, que não pode ser ignorado em qualquer política pública que se estabeleça. Então, como eu dizia a vocês, é fundamental que elevemos em consideração isso. E se olharmos as políticas de telecomunicações no Brasil, nós podemos perceber que dos sistemas das chamadas facilities, ou dos sistemas de apoio ao funcionamento da sociedade, todas as outras têm um sistema de tarifação socialmente mais justo. Por quê? Porque, por exemplo, quando uma pessoa contrata água, ela, sendo mais pobre, paga menos. Ela tem uma tarifa social na água, como também tem uma tarifa social na energia elétrica. Então, há um favorecimento que a população mais pobre possa ter essa facilidade a um preço mais barato, desde que seja um pequeno consumidor do processo. No processo, tanto de acesso à internet como de telefonia, e aí também vem o acesso móvel, nós vamos ver que o processo é inverso. A empregada subsidia o patrão. Quanto mais longe estiver da concentração e da riqueza, mais cara é a tarifa. Para uma pessoa que mora em uma periferia de uma grande cidade, vai pagar o acesso pior, um preço mais caro. Porque vai ter menos concorrente, menos oferta. Então, aqui nós já vemos uma distorção do modelo brasileiro e, talvez até mundial, de como se cobra por essa infraestrutura. Então, é preciso, na minha avaliação aí, ter uma interferência de mudar a forma como se cobra essa infraestrutura, para, inclusive, ela seja mais ampla. Então, acho que os grandes desafios aqui têm de duas ordens. Uma de redução e outra de aumento. Redução do preço. Acho que o nosso preço é caro demais. É extremamente caro, por uma qualidade ruim demais. Então, é preciso aumentar a qualidade e reduzir o preço. E é preciso reduzir a desigualdade. Qualquer das pesquisas que nós olharmos aqui, seja das ticas de empresas, domicílios, educação, o que for, há uma regra de desigualdade estabelecida. Essa regra é enunciada da seguinte forma. Quanto mais longe tiver do sul e do sudeste, e mais para o norte for, ou mais para o nordeste, pior é a infraestrutura, pior é o serviço e mais caro ele é. Então, há uma regra aqui. Quanto mais longe tiver dos grandes centros do Brasil, mais caro será o serviço. E de maior qualidade e de mais baixa oferta. Então, há um bolsão de exclusão que não se justifica. Por que não se justifica? Porque se a gente olhar as taxas de crescimento do nordeste brasileiro, veremos que ele cresce a taxas superiores à China há 10 anos. Então, é um crescimento asiático aqui no nordeste brasileiro. Vende qualquer coisa que vocês quiserem. Desde carros de luxo a material de consumo no Brasil. Mas não tem cobertura de internet. Internet não acompanha. Seja acesso, seja venda. Por que não acompanha? Porque não há infraestrutura. E por que não há infraestrutura? Aí nós caímos na mesma história de sempre. Se olharmos o cenário mundial nos últimos anos de telecomunicações, nós vamos ver um cenário de concentração. São empresas que compram cada vez mais empresas. Esse cenário também aconteceu no Brasil. Então, o que aconteceu lá fora, aconteceu aqui. Então, nós temos concentração. Concentração no mercado que vende um produto que cada dia vale menos. que vende voz. Então, vejam as receitas, por exemplo, da Oi. Vem caindo a receita com telefonia fixa. E não é só aqui. Em várias partes do mundo, isso é uma realidade. Então, estas empresas, evidentemente, não têm interesse em que a banda larga se estabeleça nas suas regiões que, historicamente, lhe rendem uma renda muito superior. Se, hoje, estamos falando de um acesso à internet a R$ 35, nós não podemos esquecer que um telefone custa R$ 50. e não prestou nenhum serviço. A pessoa não tirou o telefone do gancho e já gastou aí os seus R$ 50. Então, esta receita, o fato da ameaça de perda desta receita por parte das operadoras, é uma tremenda barreira para o desenvolvimento da internet no país, porque elas não têm interesse em fomentar a internet e as suas regiões. Então, ou fazem apenas onde há renda e há as classes mais abastadas, que não vão fazer essa substituição, porque esse não é o problema nessas regiões. Mas essas pessoas da classe C, que agora vão ter que fazer, controlar a sua conta, estas vão fazer a substituição. Já fazem, sempre que têm oportunidade. Então, aí, o papel que tem que ser reservado ao Estado brasileiro nesse tempo é de proteger as desigualdades, de certa maneira, através da regulação, de proteger a indústria da inovação. Então, por quê? Vossa OBP, as operadoras já o fizeram, mas só não passaram para os seus usuários finais as vantagens da vossa OBP. Então, hoje a regulação protege a indústria da concorrência. Então, este é um grande desafio. Como fazer esta migração? Como impedir que os poderes de pressão dos lobbies dessas indústrias possam, de alguma maneira, retardar este processo e interferir? E é um lobby poderoso. É uma indústria muito grande. Que vai ameaçar outras indústrias, que até agora, em algumas até, não se deram conta do processo. Por quê? Porque pressionada a indústria de telecomunicações, ela migrará para a área de conteúdos, porque o conteúdo que ela vende vale menos que a vossa. A cada dia não vai valer mais. Vossa, mal comparando, é uma indústria de máquinas de escrever das áreas de telecomunicações. A última fechou faz pouco. Lá na Índia, a última fábrica de máquinas de escrever. Então, quem hoje vende voz, vende um produto tal como máquina de escrever. Não tem mais valor. Não vai mais vender. Vai ter que dar ou vender por um preço muito mais barato do que vende hoje. Portanto, essas rentabilidades vão cair. E isto implica que elas irão para outras áreas de conteúdo. Então, aí, os conteudistas nacionais, que se preparem. Porque as operadoras vão entrar nesse segmento. Já estão entrando. A nova legislação já permite isso. E esse é o grande debate sobre o futuro. Então, precisamos ver claramente. Aqui nós estamos naquele dilema de até quando o cachorro vai entrar no mato? Só até metade, porque depois já está saindo. Então, essa discussão é a discussão. Até onde essa liberação pode ir a ponto de não matar a indústria local, que é menos capaz de resistir, tem menos capital. E aí nós vamos ver questões sociais importantes no Brasil com a própria questão da cultura do país. Então, eu acho aí fundamental. Então, eu acho que é fundamental que o Estado brasileiro se preocupe em aumentar a cobertura da internet brasileira. Tem infraestrutura para aumentar essa cobertura. e aumentar a qualidade. E aqui, de novo, nós estamos no centro do debate. E é um grande desafio deste comitê, inclusive, de se preparar para as discussões que vêm por aí. Vocês já estão vendo aí os anúncios e as operadoras de telecomunicações dizendo que não é bem assim, que não dá para medir, que o bom mesmo é que ele não medisse nada, que no máximo desse um avisinho para o usuário que ele está indo mal, daí ele pudesse escolher como se ele tivesse opção. Então, esse é o debate aí, o trabalho feito aqui pelo NIC, pelo comitê, pelos resultados de pesquisa aqui, são fundamentais para que nós materializemos esse debate com qualidade. Que dá para medir qualidade, sim, e dá para ter padrões de exigência melhores do que nós temos hoje, que são nenhum. Hoje não há nenhum. Hoje é a área mais regulada. Então, este é um grande desafio, acho que talvez dos mais imediatos, que nós temos que nos preparar para este debate da qualidade da internet no Brasil, porque o consumidor é enganado. O consumidor é sistematicamente enganado no país. Quando alguém diz assim, mas um mega é muito, um mega é pouco, 512 é muito, 512 é pouco, ele não sabe do que está falando. Porque não há nem como comparar as experiências de um mega de cada um de nós, porque ela pode ser completamente diferente. Não só pelas limitações internas do usuário, mas como também pela rede, a distância que ele está do ponto de chegada do deslanço, se ele estiver em uma DSL, ou qual é a taxa de compressão, descompressão, ou a taxa de aglutinação que a operadora faz para aquele mega industrial, para quantos usuários ela vende? 35, 40, 160? Há números absurdos. Então, quando se fala aí, dizer, não, todo mundo tem acesso à internet, telefonia, celular, estão brincando conosco. Porque aqui, nesta cidade mesmo, quem de vocês consegue sequer ler os e-mails com o serviço que é oferecido? Um serviço de baixíssima qualidade. Não se pode saber. Não há qualidade desse serviço prestado. Então, acho que a qualidade é um grande debate e um desafio para que ela, de fato, seja controlada no país. Que nós possamos melhorar o serviço. Porque hoje, isso aqui, o consumidor é vítima. E aqui também tem aquilo que o Carlos Afonso mencionava. A questão da gestão do espectro. O espectro no Brasil, há uma frase que resume, escasso, mal distribuído, no tempo e no espaço. É extremamente escasso. Por quê? Porque foi vendido. E as operadoras sentam em cima do espectro e o espectro não é usado. Um trabalho feito pelo CPQD de escutar o espectro lá em Campinas, mostra perfeitamente que só quem faz broadcast está usando o seu espaço do espectro. Todos os outros não usam. Então, nós estamos falando de escassez do espectro, mas o nosso problema não é de escassez. É de uma gestão muito mal feita. Porque permite que alguém contrate, compre aquele espectro e sente em cima, não use e não deixe ninguém usar. Então, a questão do uso do espectro é fundamental e, sobretudo, do uso secundário. Acho que a questão do uso secundário talvez seja mais importante que o primário. Porque o sujeito comprou, não está usando, alguém pode usar e se apropriar daquele espectro. Então, tem uma gerência sobre o uso secundário mais eficiente do espectro para começar. Poderíamos pensar no próprio modelo de distribuição do espectro, de licitação e de apropriação desse espectro. Acho um bem, como diz o Carlos Afonso, fundamental para o futuro. Sobretudo para as pessoas da classe C, que talvez não tenham outra opção. A classe A vai ter vários tipos de conexão, mas a classe C não terá. Talvez esse seja o mais acessível, porque o sujeito vai acessar pelo celular, vai acessar por outros mecanismos, mas ao alcance dessa classe social. E hoje, isto é um grande problema. E não porque não tenhamos, porque o espectro está vazio. É só escutar nas grandes capitais. É só escutar. Vai ver que está vazio. Aqui também. Deve estar vazio em muitos pedaços. e foram vendidos. Se vocês observarem, todos eles foram comprados. Então, esta questão é uma questão fundamental. Acho que outro desafio importante é o combate à cartelização no Brasil desse serviço. Extremamente difícil cada dia mais cartelizado, seja pela glutinação dos grandes grupos de empresas e sejam pelas modificações da lei que agora vão fazer com que essa cartelização ainda fique maior. Por quê? Porque nós teremos provedores de conteúdos diversos operados pelo mesmo operador. Portanto, com um poder de pressão maior do que já tinha até agora. Então, acho que esta questão da cartelização, que não é um problema só nosso, acho que é um problema mundial, isso vem, é um fenômeno, depois da hipercompetição, nós não estamos vendo a cartelização no cenário mundial, onde vão sobreviver poucas empresas e essas empresas vão estabelecer entre si o preço. E acho que nós devemos encarar esta questão de uma forma extremamente ampla. Porque quando nós estamos falando de internet, nós estamos falando de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de oportunidade de negócio, que nós no Brasil usamos pouco. Todas as pesquisas mostram que o brasileiro é extremamente afeito a redes sociais, que é um grande usuário desse serviço, etc. Mas, incrivelmente, não temos nenhuma grande rede social nascida aqui, que tenha sido feita por brasileiros, ou que gere empreendimentos cuja renda fique aqui. Nós somos usuários de redes sociais dos outros. Não temos controle sobre isso. Então, novos negócios e oportunidades de negócios na rede, acho que esse é um grande desafio de como é que nós vamos explorar essa questão. inclusive com novas oportunidades tecnológicas de empresas brasileiras, sejam produtoras de hardware, equipamentos nacionais que hoje temos, que são empresas sobreviventes, que passaram por peneiras bastante estreitas, porque não tem escala, não tiveram apoio do Estado nos últimos 10 ou 12 anos, e mesmo assim sobreviveram. Eram 60, hoje são 10. E essas empresas, cada dia cai uma. agora, semana passada, teve mais uma que foi comprada, a Lineara, e foi comprada pela Hitachi. Então, várias empresas nessa área, o Estado brasileiro precisava prestar atenção, porque não há possibilidade de sermos o país que pretendemos ser se não dominarmos a área de telecomunicações e de internet, etc. Vocês viram o que já aconteceu, não faz muito. Tanto o grande apagão de telecomunicações que todo mundo quer esquecer aqui desta cidade, mas que foi protagonizado pela Telefone há alguns anos atrás, e seja recentemente o ataque, o ciberataque que os órgãos do Estado brasileiro foram vítimas e que mostraram as fragilidades que nós temos para suportar qualquer ataque um pouco mais organizado, porque nem foi algo muito sofisticado em termos de do que se conhece em termos de ataque. Não foi alguma coisa organizada, muito organizada para derrubar rapidamente alguns servidores de nós. Não é preciso que tenhamos uma gerência destas coisas de uma forma mais profissional, mais organizada, mais integrada na sociedade, não que não tenhamos profissionais que entendam disso, mas que eu acho que nós não temos um sistema integrado capaz de responder quando as coisas tomam uma dimensão um pouco maior. Nós podemos resolver algumas questões localizadas, mas não resolveremos um ataque global ou um ataque maior como nós sofremos aqui. E, certamente, temos que, em função disso, pensar o que aconteceria se amanhã os Estados Unidos recebessem um ataque de grande proporção, resolvessem fechar seus servidores como fechou seus aeroportos em 11 de setembro, ou bloquear seus servidores. Acho que nós, 90% do nosso tráfego passa pelos Estados Unidos hoje, passa por Miami ou por Atlanta. Então, nós precisamos desenvolver cabos submarinos para sair para a África, precisamos de cabos submarinos para chegar na Europa. Acho que nós, como Estado, precisamos de organizações que nos permitam ter mais possibilidade de alternativas caso ocorra um negócio esse que pode ser que não ocorra, mas o dia que ocorrer nós estamos despreparados. Então, acho que esses são os nossos grandes desafios, que não são poucos, se a metade do que eu falei que for bem equacionado, eu já fico feliz. Acho que teremos avançado muito. Muito obrigado.